O presidente Lula desembarcou em Bogotá, na Colômbia, na noite dessa terça-feira. Nesta quarta, ele deve participar de uma reunião bilateral com o presidente colombiano, Gustavo Petro, onde vão assinar acordos em diversas áreas, entre elas, combate ao tráfico de pessoas, cooperação cultural e turística, desenvolvimento agrário e entre as bibliotecas nacionais. Também vão conversar sobre as agendas de comércio e investimentos, desenvolvimento sustentável, com a operação amazônica e direitos humanos. Lula e Petro vão participar ainda de um fórum com representantes de 300 empresas dos dois países, organizado pela Apex Brasil, e farão a abertura da Feira Internacional do Livro, em que o Brasil será o país homenageado. Principal programação cultural da Colômbia, o evento deve reunir 600 mil pessoas e vai contar com a presença de mais de 50 escritores e artistas brasileiros. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, afirmou que o evento é uma oportunidade de estreitar os laços culturais entre os dois países. É importantíssimo estarmos dentro dessa feira, sendo homenageados, trazendo uma representatividade enorme de novos escritores e outras contemplações também, dos povos indígenas, dos povos afro-brasileiros e de escritores já renomados, dos escritores e escritores, é uma equipe muito potente que está vindo, para justamente aproveitar essa oportunidade, dessa homenagem. Nós estamos aqui presentes para afirmar um espaço e aproveitar bem essa oportunidade, essa plataforma de oportunidades que é essa feira.